E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do 100 Clubes de UFC galera. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como joga Kaique Queiroz, grande joia das categorias de base do Botafogo. Vamos ver alguns lances dele no vídeo de hoje, o que você pode esperar dessa joia, desse jogador promissor que tem na base do glorioso, atacante, marcador de gols, jogador que tem faro de artilheiro hein. Deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like pra você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos aí de Botafogo, de Whatsapp, pra chegar ao maior número de torcedores possíveis, eu conto com seu apoio, eu conto com seu compartilhamento. Em 2021 testemunhamos a maior alta do mercado digital até hoje. Nunca houve um tempo com tantas pessoas obtendo resultados na internet como nessa época. Pelo menos até hoje, porque agora em 2024 estamos presenciando o maior número de pessoas lucrando com a internet. E isso também em dólares, como nesse exemplo aqui da Carolina. Você tinha me falado para trocar a estratégia que eu tava usando no meu perfil. Ao invés de fazer como antes, eu apliquei aquela outra estratégia da aula. Pelo jeito funcionou. Olha aí, deu super certo, obrigada. E aí, o resultado que ela teve, mais de mil dólares faturados. E se você quer saber o que está acontecendo com a internet no Brasil, pra tantas pessoas estarem faturando nesses últimos dias, clique aqui no primeiro link do comentário fixado, que você vai entrar em contato com o nosso parceiro Tiago Gomes. Ele vai te dar uma super aula exclusiva para você descobrir esse novo mercado. Mas aproveita, você tem apenas 13 dias para essa oportunidade. Beleza? Vamos ver então alguns lances de Kaique Queiroz, joia da base do Botafogo. Jogador que já tem multa de mais de 100 milhões de reais para clubes europeus. Vem ganhando bastante destaque desde a temporada de 2023, marcando muitos gols sendo artilheira aí de divisões de base pelo Botafogo. E ele já tem 17 anos de idade. Então em breve deve pintar aí nos profissionais do Botafogo ganhar suas primeiras oportunidades. Tem certeza disso. Aqui a gente vê que ele é centroavante, nasceu em 2006, 1,77m de altura, 72kg, pé, destro e nacionalidade brasileira. Vamos ver aí alguns lances e o estilo de jogo de Kaique Queiroz. Já tem até aqui em inglês, pra quem quiser ver, né? Foi de fora do Brasil. Clube Botafogo Kaique. Moleque é promissor, hein? Botafogo vem melhorando seu trabalho nas categorias de base nesses últimos anos. Começa aí com um gol do meio de campo. Gol que Pelé não fez, Kaique fez. Olha aí, bonito gol encobrindo o goleiro, hein? Olha aí o Kaique correndo. Ganha a jogada, pressiona o zagueiro, bota a velocidade. Isso ele tem de sobra. E pelo amor de Deus, rapaziada. Rapaziada, o moleque é diferenciado, hein? Falar pra vocês, goleiro deu mole, se adiantou. Os dois zagueiros deram mole, bobeou na frente dele. Caixa, que golaça, hein? Que cavada. Belo gol, acreditou na jogada, mostrou vontade, dedicação. Olha aí, vamos ver. Bola quicou. Botou na frente. Forte característica, né? De velocidade, bate pro gol e faz o gol. Cobrando pênalti. Vamos ver se o Kaique vai pipocar no penal. Bateu, o goleiro foi na bola, depois soltou a raiva, hein? Fez o gol, importante fazer o gol. Pênalti bem batido, é aquele que entra. Olha aí, Kaique se posicionando como centroavante no segundo pau e metendo o gol de esquerda. Bom posicionamento fugindo do zagueiro, né? Olha aí, ele na área. Vai receber o cruzamento entre o zagueiro e o goleiro. Bela antecipação do Kaique. Faro de artilheiro. Olha lá, no segundo pau, livre, sozinho. Meteu o gol. Cadê o goleiro do adversário ali? Aí o goleiro do adversário faz a defesa. Sobrou aí o Kaique, né? Bom posicionamento ali de centroavante. Meteu pra dentro das redes. Olha aí o Kaique agora. Recupera bem a bola. Aí, falar pra vocês, ele gosta de dar umas encobridas assim nos goleiros, hein? Deixa eu te falar. Olha aí, vai bater o pênalti, Kaique. Bateu no meio do gol. Sem complicação. Dentro da área, mais uma vez, posicionado como centroavante. Só teve o trabalho de empurrar pra dentro das redes. Aí ele vem trazendo a bola. Na verdade, não é ele, né? Ele agora que vai receber a bola. Imagina que tá muito boa, né? Mas é o que temos. E ele faz o gol. Camisa 9. Já posicionado. Esperando o cruzamento. Recebeu o cruzamento. Que que é isso, hein? Vai entrar? Entrou. Tirou onde, hein, Kaique? Calcanharzinho bonito demais. Muito recurso. É óbvio, rapaziada, que esses jogadores jovens que surgem assim nos times. Demanda um tempo de adaptação. Cada jogador tem seu tempo de adaptação profissional. Tem aquele que já chega, joga bem e pronto. Tem aquele que demora um tempinho a mais. Isso é normal. Mais uma vez, Kaique, posicionado como centroavante. Ele faz bastante gol assim, né? O famoso vovó, que ele já tá posicionado ali só esperando o passe. Aí ele ataca a última linha. Mete o gol. Sai do zagueiro e faz o gol, né? Aí ele mais uma vez acredita na jogada, ganha dividida. E aí só teve o trabalho de empurrar pra dentro das redes de esquerda mesmo. Aí o Kaique dentro da área. Faz um gol ali de novo de centroavante. Olha aí, vai girar pra cima da marcação. Belo lance do Kaique, hein? Tá na linha de fundo. Meteu o cruzamento pra área. Quase vira assistência. Olha aí, cobrando o pênalti. Vamos ver. Contra o Fluminense. Kaique na bola. Bola pra um lado, goleiro pro outro. Cravou bem. Esses são alguns lances aí da joia do Botafogo. Kaique Queiroz. Comenta aí embaixo se vocês gostaram, se vocês curtiram. O que vocês acharam dos lances do Kaique. Eu achei um jogador interessante. É claro, a gente tem que esperar mais pra ver. Quando chegar nos profissionais. Quando vir ganhando mais maturidade. Mas é um jogador que tem talento, que tem potencial. Tem o faro de artilheiro. Tem o perfume que a bola gosta. Pega esse vídeo. Compartilha nos grupos de Botafogo. De WhatsApp. Pra chegar ao maior número de torcedores possíveis. Você vai estar ajudando demais o nosso canal a continuar crescendo. Show? E esse vídeo aqui, quem fez do Kaique foi o canal MD Prod OFC, rapaziada. Beleza? Show, rapaziada. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco. É nóis. Fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto